Senador, agora pra finalizar, conta aos espectadores do Estadão uma curiosidade sobre o senhor. Eu fiz um curta-metragem com Zé do Caixão. Meia-noite levarei tua alma, não tem? O que é a vida? É o princípio da morte. E foi muito bonito porque foi projetado na parede externa de uma igreja, em manguinhos, no Espírito Santo. Essa é uma curiosidade que pouca gente sabe. Maravilha. Muito obrigado, senador. E acompanhe a série no Estadão. Obrigado.